Sejam todos bem-vindos, daqui a pouquinho, Brasil e Argentina na final da Copa América 2024. O Brasil enfrentando o seu principal rival, que deixou de ser Espanha, hein? No futsal sempre foi Espanha, Espanha não vive um bom momento e os hermanos, vivendo um excelente momento, são os atuais vice-campeões do mundo, ganharam o Mundial em 2016 e rivalizam com o Brasil, a Copa América. É o atual campeão da Copa América, só que hoje chegou a hora de acabar com a graça dos argentinos. Pra cima deles, Brasil! É dia de jogo grande, é dia de jogo brabo, é dia de ganhar da Argentina, porque eu tô cansado de perder pra Argentina. Tem que ganhar hoje. Lembrando que a competição é em Luque, no Paraguai, e o ginásio Oscar Herringson, Brasil, que vai em busca do 11º título da Copa América, pra pegar a Argentina. Atual vice-campeão do mundo, voltando com o goleiro titular, Sarmento, goleiro com a número 1, Taborda, 14, Bolo 4, Trípode com a número 2, e o Borruto com a número 9. É o chato que a gente tava falando, cara chato de jogar contra. O técnico é o Luque Wicks e jogadores à disposição para futuras formações do time argentino. E o Braza, como vem a nossa seleção, como vem o Brasil. Na tela pra você, o goleiro é o Guita, com a número 1, Marlon 4. Os alas Diego Nunes, número 5, e o Diego, nosso capitão 7. E o Rafa no comando de ataque, o pivô Rafa Santos. O técnico é o Marquinhos Xavier. E jogadores para futuras formações. Destaque pro Pito, número 10, o melhor jogador de futsal do mundo. Vem pra segunda formação do time brasileiro. Vai começar a decisão da Copa América. E esse coração, hein? Tá mais acelerado. A bola vai rolar. Quem acompanhou aquele jogo dramático em 2021, pela semifinal da Copa do Mundo. Argentina tá na Copa de novo. Brasil também em setembro. A bola rola para o Mundial. E a bola rola agora pela Copa América. Suco de entretenimento. Eu quero a emoção. Brasil e Argentina. Vamos nessa. Bola do Guita, pelo alto. Primeira tentativa do ataque brasileiro. Aí o Diego Nunes. Tá liberando pra ele de novo pelo lado direito. Brasil na quadro ofensiva. Chama o Rafa no pivô. Protegeu. Rodou. Tem espaço. Bate pro gol. Sarmiento defendeu. A primeira experimentada na seleção. Boa jogada do Rafa. Aí o Flores recua. Vai entrega pro... Ui, papai. Faz isso não. A porra que mergulha. E a Guita pra defender. Vai ter que ter fora, hein? Que caneta foi essa do Vaporak. Ai, Diegão. Levou. Ele dá uma quebrada. Corta pra dentro. Argentina adianta ali a marcação. Diego recua pro Gadeia. É o gladiador. Já botou na frente. Pito pegou, balançou. Vai bater. Travou. Vem chute pro gol. Sarmiento. Mas a Argentina tem muita intensidade na marcação. Dificulta bastante as ações do Brasil. Essa bola prende um pouquinho. Não dá velocidade que o Brasil precisa pra achar o jogo de pivô. Ou alguém livre pra fazer o jogo de um pra um. E a Argentina vai conseguindo encaixar bem a marcação. Mas vai dar Brasil. Vamos lá. Que jogada do Pito incrível. Na trave. Voltou pro Arthur. Pisou na bola. E ela sai pela linha de fundo. O Pito tá jogando demais, meus amigos e amigas. Que isso, meu garoto. A quebrada do Pito. Caprichosamente acerta a trave. Galera de Santa Maria no Rio Grande do Sul. Na torcida pelo braço. Daniel Pereira. Olha o meu xará aí. Tá curtindo. Linha de fundo. Diego bate pro gol. Sargento coça a mão. Paga a bola pra fora. Escanteio pra seleção brasileira. Mas quando chega, o Brasil tá conseguindo virar bem. Olha a roubada de bola. Guita salva. Vai por aqui no bemote. Finalização pesadona do Rosa. Ela volta no Guita. Marcelo já chamou atenção. Olha o Pito. Passou pelo primeiro. Tocou. Vai sobrar prato de biquinho. Joga pra fora o Boruto. É escanteio pro Brasil. Cara, o Pito, ele é grandalhão. E eu acho que ele é o grandalhão mais habilidoso da história do futsal. Olha a bola. Tocada pro gol lá dentro. Gol do Brasa do Brasil. E a do Pito. O melhor enquadra. Apareceu na primeira trave. Ninguém chegou nele. Toca pro gol. Balança nele. O Brasil faz um a zero na decisão. Pito número 10 assina. Assina que o gol é seu. O Brasil um a zero, Marcelo. Bem demais, né? Apareceu no momento certo. Todo mundo olhando a bola. Difícil acontecer isso na defesa argentina. Ele apareceu no lugar certo pra finalizar. Pra facilitar o jogo. E ele não ter essa indefinição no momento do passe. Aí o Guita de novo. Ele arrisca de fora. Sarmento largou. Você vê o pivô tava lá na frente. Como é que já dificulta o posicionamento da defesa adversária. Quase que sai o gol ali. Já, já vem aí o Rocha. Bola chegando no Marcênio de novo. Transfere o jogo lá do outro lado. O Pito pega no X1. Marcênio se apresenta pra tabelinha. Empurra pro Marlon na direita. Chuta pro gol. Bate cruzado. Bola fora. Teve desvio. Novo escanteio pro Brasil. Olha amanhã tem Brasil e Argentina pré-olímpico valendo vaga na grande Olimpíada de Paris. Aí vai por aqui. Passa do Flores. Joga, joga no comando de ataque. Bate pro gol. O Guita defendeu. Aí o balaço do Brandi. E o Guita defendendo. Rocha, pelo alto de cabeça. Testou, Gadeia, mergulha a Sarmiento. Vai entregando pro Taborda. Ele corta pra dentro e chama o pivô. Na jogada ele gira. Passou sozinho. Deu de bico. De Itapeno. Vai aparecendo pro jogo. X1 de novo com o Diego Vaporak na marcação. Vaporak dá aquela travada ali na marcação. O Diego tá buscando a espaço. Chegou no Valério. Bateu pro gol. O Sarmento joga a bola pra fora. É escanteio pro Brasil. Volta o Arthur. Voltando bola. Segura. Prende. Rocha. Deu bote e ganhou. A Argentina tomou a bola. O Rocha ficou no meio do caminho. Rocha e vem cartão pro Rocha. Vem amarelo pro número nove do Brasil. Tá pedindo pancada no rosto. Ali o Corso. É, foi uma mãozada ali do Rocha. Acho que o amarelo ficou de bom tamanho, Marcelo. Ficou de bom tamanho, né? Porque se tem um juiz mais brabo aí, pode até... Poderia até ter mostrado um vermelho ali. Olha aí, tem o vídeo suporte sendo acionado. O vídeo suporte sendo acionado. E é justamente na função troca de cartão. Eu acho que eles vão manter o amarelo. Eu acho que eles vão manter o amarelo também. Foi uma mãozada braba, né? Ainda é uma mão. Não é um cotovelo. Vamos ver. É, ele confirmou. É isso mesmo. É falta pra Argentina. E o cartão segue. Esse é o Rosa. Vai entregando pro Gauna. Olha o Gauna. Arthur é brabo demais. Tomou pro Brasil. Só na presença. Que roubada de bola incrível. O Pito pegou, limpou, bateu pro gol. Sarmiento defendeu. O jogo é bom demais. Que decisão é essa? Pito bate pro gol. Sarmiento pega. Que isso, meu garoto. É impressionante. Parece que é fácil, né? O que o Pito faz. Ele tirou o marcador no domínio. Uma travada, ele já puxou. O marcador já ficou. E ele conseguiu a finalização. Quem são os favoritos. Perguntar pro Marcelo. O Marcelo vai botar Marrocos. Ele tem falado isso. E eu estudando pro jogo hoje. Vendo alguns resultados. Olha o Marcélio. Em 2021, o Brasil ganhou de 1 a 0 só. Contra a seleção marroquina. Exatamente. Depois fez alguns amistórios. Teve derrota também do Brasil pro Marrocos. Uma seleção que tá numa evolução. São marroquinos. São marroquinos mesmo. Ou é o Brasil de Marrocos. São marroquinos. E o Mar Marques quer saber do Ferrão. Ferrão machucado. O Ferrão tá se recuperando. E bem. O chute bateu. Ruto Guita defendeu. O Guita tá pegando até sinal de Wi-Fi. É o São. É o São Guita. De volta à seleção brasileira. Recente, né? O retorno do Guita. A seleção brasileira. Caiu Guita. Vai daí, meu garoto. Bateu de longe. Tirou no meio do caminho. Pegou o Diego. Voltando pro domínio do Rafa Santos. Dá esclarecer a marcação. Tem oito segundos. Quem sabe um golzinho do Brasil ainda no primeiro jogo. O primeiro tempo. Arthur pisou, roubou e chutou em cima da defesa. Esquanteio cobrado pelo Diego. Arthur emendou pro gol. Tirou. Afastou ali o Vasily. Menos de um segundo pra terminar o jogo. Terminar o primeiro tempo do jogo. E aí está. Cronômetro zerado. Termina o primeiro tempo. Zero pra Argentina. Um para o Brasil. Gol do Pito. E que primeiro tempo, hein? Que primeiro tempo gostoso dessa decisão da Copa América 2024 de futsal. lateral pra seleção da Argentina. Na bola do bolo. Bate pro gol. O Guita defende dois tempos. O desvio do Pito. A defesa do goleiro. Na Liga de futsal teve, hein? Hã? Liga de futsal teve. Não, não. Estou falando em mundiais. Ou competições internacionais dessas aí. Não tem mais bobo no futsal. Tem um monte de bobo aí. Olha o chute pro gol. Pegou o goleiro. A Argentina entrou no bolo. Antigamente a gente entrava no Mundial já sabendo que afinal ia ser Brasil e Espanha. Ainda bem que isso mudou. Olha o Guita. Bateu pro gol. Bateu pra fora. Lateral pra Argentina. Rosa na cobrança. Ele deixou pro Taborda. Bate pro gol. Lá dentro. Não tocou em ninguém. Não tocou em ninguém. Mas, ó. Foi por um triz, hein? Porque se resvala em alguém, vale. É isso. Eu falei até ontem na partida contra a Venezuela. Aconteceu a mesma coisa, né? É escanteio pro Brasil. Marcênio na bola. Levantou. Jogadeia isolou. Ó, Odilon Alencar dizendo que o Brasil só oferece perigo quando o Pito tá em quadro. Eu vou concordar com ele, hein? Brasil chega com mais perigo com o Pito, que é só o melhor do mundo também, né? Olha a roubada de bola. Vem a Argentina. Tocou. Saiu do gol. O Guita. Olha lá e fez a defesa. Falta perigosa. Tá sozinho aqui o número 4. Autorizado. Vem a Argentina. Tocou pra ele. Bola, arrumou, bateu. Salvo. Pinto de bicicleta. Ele tira. Pelo lado direito o ataque argentino. Deu de bico. Guita pegou. Voltou. Na rede. Pelo lado de fora. Lá na bola o Vaporak. Vaporak arrumou. Tá borda. Vaporak de novo. X1. Borrutu contra o Arthur. E aí o Borrutu briga o Arthur na raça. Ganha pro Brasil. Toma cuidado, hein, Arthur. Já tem amarelo. Bola comprida. Bola esticada. Pisou. A marcação é do Gadeia. Volta no Guita. Que bolaça do Guita. Pro Arthur na cara do goleiro. Acabou voltando. Pro Rafa. É agora. Diego arrumou. Bateu pro gol. Sarmento defendeu. Pegou o goleiro da Argentina. Seleção da Argentina. Que é atual vice-campeã do mundo. Perdeu pra Portugal em 2021. Olha a bola comprida. Pelo alto. Passa e vai embora. Olha o Vasile. Empurrou na canhota. Voltou. Vasile pegou. Fez o toque no fundo. Deu de bico. Tirou. E ela vai passando. Quase. Vão do Brasil. 1 minuto e 45. O Brasil tá defendendo muito. Empurrou na ponta. Voltou. Vasile. Segurou. Tem fundo 4 pedindo bola. Empurrou na direita de novo. O Brasil a 1 e 33. E conquistar a América de novo. Abriu na canhota. Vem chute. Pro gol. O Guita defendeu. São Guita. Pegando até sinal de Wi-Fi. O goleiro brasileiro. Grande defesa. Vai o Marcênio pra cobrança do lateral. Já bota em jogo. O Guita joga pra frente de cabeça. Completou. Arthur. É agora. Pra matar o jogo. Arthur tocou mal. Tenta contra-ataque. Agora a defesa do Brasil tá aberta. Arthur de novo. Na cobertura. Joga pra fora. 41 segundos. Ó o Basile. A defesa do Brasil abriu um pouco. Já voltou. Já tá todo mundo ali. Tripode bate. Explode no Diego. 31 segundos. Pro Brasil reconquistar a América. Fez o toque. Voltou. Tripode. 22. Olha o toque na direita. Linha de fundo. Tocou pra trás. O Guita pegou. O goleiro aberto. Faz Guita. Faz Guita. Bola forte. 12 segundos. Pra terminar a grande final. E que final. O jogo foi bom demais. Ainda tem 9 segundos. A Argentina vem. Tocou. Puxou pra canhota. Salva a defesa. Edilândia pra acabar. O Brasil é campeão da América. De novo. Gol. Do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Com gol aberto. Ela move no fundo. O Brasil faz o segundo. O Brasil é campeão da América de novo. Veja por outro ângulo. Veja por outro ângulo. Rafa Santos. Que mirem. Que precisão. Canhotinha. Brasil 2. Argentina 0. Assina Rafa. Assina que o gol é seu. Brasil. Brasil campeão da Copa América. Carimba a sua vaga pro Mundial com título. Demais, demais, demais. Recuperamos. Tomamos o título da Argentina. Brasil campeão da Copa América. Marcelo Rodrigues. Tudo nosso agora. Tudo nosso. É uma campanha muito bacana nessa competição. Brasil sofreu muito. Soube sofrer. É um termo que a rapaziada está usando hoje. A maneira como o Brasil se portou. Oferecendo a posse de bola pra Argentina. Acho que poderia ter um pouquinho mais de posse de bola. De intenção de jogo. Mas foi muito bem defensivamente na segunda etapa. E mostrou que a defesa do Brasil está pronta. A gente precisa melhorar o ataque. Eu acho que a gente precisa melhorar a intenção de atacar. Buscar um pouco mais intensidade nesse ataque. Mas o Marquinhos vai ter tempo pra fazer isso. Eu espero que ele também pense nisso. Mas soube ser inteligente pra conquistar essa competição. É, e no final emocionante, cara. Quase. Deve mostrar de novo, já já. Quase que a Argentina achou uma bola na segunda trave. Faltando segundos pra terminar o jogo. E aí, na sequência, o gol brasileiro. Aí o técnico do Brasil, Marquinhos Xavier, agradecendo aos céus. Ao adeus, né? Esse título importante. No ano importante. No ano de Mundial dos Bextão. O Brasil vai chegar com o peito estufadão com o título. Sobe o som. O campeão voltou. Gritam também os jogadores brasileiros. Diego recebe a sua medalha. E também vai receber, no momento mais esperado, a Taça de Campeão da América. Vai receber das mãos de Nery Pompido, diretor de competições da Comebol, ex-goleiro da Argentina. É o Brasil campeão da Copa América. E agora a taça vai de mão em mão. Missão cumprida. Brasil campeão. Brasil classificado pra Copa do Mundo do Uzbequistão. E a foto pra posteridade. Ganhando e ganhando em cima do seu maior rival no continente. Brasil campeão. Pela décima primeira vez na Copa América. Brasil campeão.